Eu vivia quieto no meu canto Nosso barracão, ninho de amor Era o céu que nos deu nosso senhor Minha vida era seu sorriso no paraíso Poema Neste sonho um dia despertei Meu barracão vazio encontrei Eu não sei o que será de mim Qual o meu fim Venha, amor Minha vida era seu sorriso no paraíso 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 Eu vivia quieto no meu canto Nosso barracão, ninho de amor Nosso barracão, ninho de amor Era o céu que nos deu nosso senhor Minha vida era seu sorriso Paraíso